A Paz do Senhor, queridos, Deus abençoe. E eu tenho aqui uma meditação de Deus para nossas vidas. Uma palavra diretamente do céu, para o nosso coração. Bem-aventurado, disse Jesus, somos que ouvem a minha palavra. Glória a Deus. E eu quero ler aqui, no livro de provérbio, capítulo 28, hoje. Hoje, aleluia, a palavra de Deus. Provérbio, sabemos que Salomão foi um homem muito sábio. Onde a Bíblia fala que foi um dos homens mais sábios da Bíblia. Deus que deu a sabedoria para Salomão. E nós estamos aqui lendo a palavra de Deus. E eu tenho certeza que Deus também dá sabedoria para mim e para você, se você pedir. Amém? Seja bem-vindo a todos aqui no meu canal. Você que é novo aqui no canal. Se inscreva no canal, aperte o sininho para receber a notificação do YouTube. E deixe também o seu joinha, dê o like, compartilhe com seus amigos, com sua família. Para receber as coisas boas do céu, para a nossa vida espiritual. Amém? E vamos à palavra de Deus. Provérbio 28, capítulo 28 de Provérbio, versículo 9. Eu quero ler aqui a palavra de Deus que diz assim. Veja a palavra de Deus. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Meu Deus, que palavra, hein? Versículo 10. O que faz com que os retos se desviem para um mau caminho, ele mesmo cairá na sua cova. Mas os sinceros herdarão o bem. Louvado seja Deus. Olha essa palavra que Deus está falando. Quer dizer, o que deixa de ouvir e praticar a palavra de Deus, a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor, louvado seja Deus. O que não guarda a palavra de Deus no coração, aqueles que ouvem só para ouvir, mas não está nem para nada, vive naquela vida como os desejos da carne querem, como quer fazer o que querem da sua vida. A Bíblia diz que até a oração dele é abominável. Deus não recebe. É Bíblico isso. Porque a Bíblia diz também na Isaías que Deus, aleluia, 59, se você ler, Deus vira o rosto de nós, para nós, quando a gente está em pecado diante de Deus. O pecado que eu falo, meus irmãos, não é pecado de nascença, não. Porque pecado de nascença todos nós somos. Tanto faz você estar na igreja, tanto faz você orar, ler a Bíblia, tanto faz você fazer a vontade de Deus como não. Então, você sempre vai ser um pecador, e eu, de nascença, pecador no pensamento, não tem gente que não falar, não agir por obras, sempre a gente vai ser um pecador dessa maneira. Mas eu estou falando aqui do pecado da prática. Aquela pessoa que não deixa os seus maus caminhos, os seus erros, e não se converte a Deus. Você prega, você fala, o pastor prega, ensina, Jesus já ensinou, mas a gente não quer saber de nada. Não quer saber da bagaceira, da vida errada, e muitas vezes só cair para Deus nos últimos minutos. Louvado seja Deus. E Deus quer que a gente busque Ele, não só quando a gente está passando necessidade e dificuldade. Deus quer que nós busquemos Ele todo dia. Nosso coração tem que estar em Deus. E a Bíblia fala que aquele que não, aqui no versículo 9, desvia os seus ouvidos de ouvir a palavra de Deus, de ouvir a lei de Deus, até as suas orações ser abominadas. Não adianta eu viver orando, se eu estou intrigado com a minha família ou com o meu irmão. Deus não recebe essa oração. Essa oração é em vão. Não adianta eu se prostar aos pés do Senhor, chorar, derramar lágrimas dos olhos, orando a Deus, buscando a Deus, dizendo que está cheio de Deus. Se eu vivo falando mal da vida ali, praticando mal, desejando mal do próximo, falando mal do patrão, falando mal do colega de trabalho, falando mal da família, falando mal até do pastor muitas vezes, da igreja, dos irmãos. Deus, essa oração minha vai ser em vão. Não adianta. É sacrifício de tolo. Tem muita gente que está fazendo sacrifício de tolo. Vigiorando, buscando, mas não vigia na língua, não vigia no que fala, por onde anda, com quem anda. E a Bíblia diz em Salmo 1º, para que a gente não se sente nem participe das rodas dos escarnecedores. Louvado seja Deus, porque nós somos pessoas diferentes. A Bíblia fala que, aleluia, aqueles que estão em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Segundo as Coríntios, capítulo 5, versículo 17, medita lá, está escrita a palavra de Deus. É a verdade de Deus. Então, até a oração dele é abominável. Se eu vivo assim, se eu estou com a vida assim, quando eu oro, Deus não recebe. Deus recebe a sua oração, a minha oração, quando você está com o coração limpo perante a Deus. Você perdoa o seu próximo, você não tem mágoa de ninguém, nem ira de ninguém, nem deseja mal para o próximo. Você tem uma vida certa com Deus. Quando você ora, Deus responde a tua oração. Louvado seja o nome do Senhor. É a palavra de Deus que fala. E aqui também fala no versículo 10. Veja, tem pessoas que não querem nada com Deus e querem puxar as pessoas de Deus para o mal. Ah, para que estar na igreja? Para que viver obedecendo doutrina? Para que Deus é um só? Deus é um só, claro. Para que viver colocando roupa lá embaixo? Para que isso? Não parece estar na igreja todo dia. Não parece estar lendo a Bíblia todo dia. Isso é conselho de Satanás. Tem gente que não dá lugar a Deus, dá lugar ao diabo e ele entra e vem com esses conselhos para cima de mim, para cima de você, tentando desviar você da fé. Mas o sangue de Jesus tem poder para repreender esse demônio. Porque a Bíblia fala que Jesus repreendeu Satanás. Satanás foi tentar enganar o Senhor Jesus quando o Senhor Jesus veio na terra e rei 100% Deus e 100% homem. A Bíblia diz que Jesus foi cheio do Espírito Santo, foi levado pelo Espírito Santo para o deserto, para ser tentado pelo Satanás. A Bíblia diz que Satanás tentou Jesus até nas últimas. Mas Jesus falou assim para ele, para a tarde de mim, Satanás, adorará só o Senhor teu Deus e a ele servirá. E a Bíblia diz que os anjos se aproximaram de Jesus, se chegaram para o Senhor. Aleluia! Nós também temos que ser assim, temos que ser perseverantes, não deixar a doutrina de Deus, não negar o mandamento de Deus, ser fiel a Deus. Não importa o que vão falar de você, não importa o que estão dizendo de você, o que importa é que você obedeça a palavra de Deus. E faça o bem, porque quem faz o bem, a Bíblia diz que herdarão a terra. Glória a Deus! Veja aqui! Olha aí, o que faz o mal para o seu próximo, ele mesmo cair irá na sua própria cova. Se você vive fazendo mal, às escondidas, para tentar derrubar o teu próximo, destruir o teu próximo, fazer mal ao seu irmão, você mesmo vai cair na sua cova que você fez. É a verdade, glória a Deus, é palavra de Deus, aqui não é palavra de Francisco, não, é palavra de Deus. E quem vai contra a palavra de Deus, perece. Não adianta, a verdade é a verdade, ninguém vence a verdade, a verdade é Jesus. A palavra de Deus, ela é fiel. Olha aqui, esse versículo, o que faz com que os retos se desviam para um caminho mau. Tem pessoas que vivem buscando a Deus, tentando se consertar a cada dia, fazer a vontade de Deus. Tem aquelas pessoas que ficam puxando o caminho do mal. Vamos pro bar, vamos pra tal canto, vamos sair hoje. Fica o inimigo usando ele para tentar tirar você dos caminhos de Deus, para levar você por um mau caminho. Mas só que a Bíblia diz que ele mesmo vai cair nesse buraco, porque ele não quer nada com Deus, e quer tirar as pessoas de Deus para ir com o mau. Mas quem tá na rocha, quem é de Deus, pode vir o que vem, é luta, problema, pode vir os pratos de Satanás, mas você não vai desviar da fé, porque você tá firme na rocha, que é a palavra de Deus, e quem tá firme na rocha não cai no vado de ser Deus. O vento bate do lado, a onda bate do lado, a luta vem do lado, mas você tá de pé firme na rocha, que é a palavra de Jesus, e você não vai cair, nem vai desviar do caminho para o caminho mau. Se vai continuar no caminho do bem, quer fazer a vontade de Deus. Glória a Deus! Olha aqui, continuando, né? Mas os sinceros herdarão o bem, diz a palavra de Deus. Veja, as pessoas que são sinceras, os retos, que têm o coração reto com Deus, a Bíblia diz que eles herdarão o bem, louvado seja Deus. Se você quer viver muito tempo sobre a terra, quer herdar o bem, então faça a vontade de Deus. A Bíblia diz que, lá em Salmo, se você ler o Salmo 37, no versículo 1, eu vou ler pra vocês um versículo, a Bíblia diz assim, Salmo 37, no versículo 1, eu vejo que diz a palavra de Deus aqui, Não tenha, não te indignes por causa dos maus feitores, nem se detenha, nem tenha inveja dos que praticam obra e iniquidade. Porque cedo serão ceifados, como a erva, e murcharão, como a verdura. Ao versículo 3, diz assim, Confia no Senhor e faz o bem, e habitará na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Veja, aquele que faz o bem, a Bíblia diz que aquele que confia no Senhor e faz o bem, será verdadeiramente alimentado, e vive muito tempo sobre a terra, louvado seja Deus. Veja, glória a Deus, Deus, deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Versículo 5, Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e Ele tudo fará. Veja a palavra de Deus. Quer dizer, Deus vai ser sempre com as pessoas do bem. Deus sempre vai ser com as pessoas que fazem o bem. A Bíblia diz que aquele que faz o bem se aproxima da luz, e o que faz o mal se aproxima das trevas, e quem é as trevas, é Satanás. É o enganador, que veio para roubar, matar, destruir. Está escrito na Bíblia Sagrada, lá em João 10, 10, o Satanás veio isso não, roubar, matar, destruir. Jesus veio para dar vida eterna, a vida com a mudança, e louvado ser Deus. Além da vida eterna, você também vai ter a mudança aqui na terra. É a palavra de Deus que fala. Então, Deus sempre vai ser com as pessoas que fazem o bem. Deus não é do lado do mal. Se Deus fosse do lado do mal, Deus estava torcendo para o lado das pessoas do mal. E Deus é com quem faz o bem. Todos aqueles que fazem o mal, vivem fazendo coisas que não agrada a Deus, e tentando destruir o seu próximo, o fim deles é triste. É a palavra de Deus que fala. O fim deles é triste. Mas Deus sempre vai ser com os retos. Deus sempre vai ser com as pessoas que fazem o bem. Porque quem faz o bem se aproxima de Jesus. Jesus não vem na terra para se vingar de ninguém. Jesus vem na terra para salvar, para curar, perdoar os pecados, e levar para o céu para morar com Ele. Louvado ser Deus. É a palavra do Senhor. Então, faça o bem, pratica o bem. Porque quem pratica o bem e faz o bem é de Deus. E aquele que não ouve a palavra de Deus, a Bíblia diz que ele não é de Deus. Aleluia. Só é de Deus quem faz a vontade dele. Quem não faz a vontade dele, a Bíblia diz que não é de Deus. A Bíblia diz que os mentirosos não têm parte com Deus. Os mentirosos têm parte com Satanás. Louvado ser Deus. Porque Satanás é o pai da mentira. João 8, 44, está escrito. Aleluia. A palavra de Deus fala que o diabo é o pai da mentira. Ele nunca se afirmou na verdade. Ele só vem para mentir, enganar, destruir. Você é de Deus? Então, continue fazendo o que Deus manda. Faça o que Deus manda que você vai se dar bem. Você vai se dar bem tanto no seu casamento, na sua vida espiritual. Você vai se dar bem no seu trabalho. Você vai se dar bem aonde você for. Porque você é de Deus. Glória a Jesus. Então, João 8, 42, está escrito. Se você quiser ler. Deixa eu ver aqui. João 8, 40 e... 44. Olha aqui. Que é cabelo de vós. E queres ter de poupar o diabo. E quereis satisfazer o desejo de vós, Pai. Ele foi homicídio desde o princípio. E não se afirmou na verdade. Porque não há verdade nele. Quando ele prefere mentira. Fala do que ele é o próprio. Porque é mentiroso. E é o pai da mentira. Olha aí. Louvado ser Deus. Quer dizer que ele é o pai da mentira. O inimigo é o pai da mentira. É enganador. Quando você vê aquelas pessoas que chegam para você. Tentando puxar você. Que está no caminho do bem. Para ir para o caminho do mal. Se afasta dessas pessoas. Porque essas pessoas não são de Deus. São criaturas de Deus. Mas não são de Deus. Porque a Bíblia diz que tem os filhos das trevas. E tem os filhos da luz. Louvado ser o nome do Senhor. Então se aproxime de pessoas que querem ver o seu bem. Pessoas que te orientam. Te aconselham. Pessoas que querem ver você no bem. Não vê você no mal. Pessoas que falam que é teu amigo. E chamam você para fazer coisa errada. Esse tal não é seu amigo. Que o amigo verdadeiro é aquele que te corrige. O amigo verdadeiro é aquele que quando vê você no meio. Ele fala para você assim. Eu não faço isso meu amigo. Você vai se dar mal. Fique no caminho certo. Obedeça ao seu pai. Sua mãe. Obedeça aos seus mandamentos. Esse é amigo. Mas aquele que chama você para fazer coisa errada. Para ir para o mal. Esse não é seu amigo. É um amigo mentiroso. Enganador e falso. Que está cheio de gente assim. Que fala que é teu amigo na tua frente. Muita vez porque você tem alguma coisinha. Quando você dá as cortas. Fica falando mal de você. Dando as cortas. Atesourando você por trás. Dizendo que você é esse e aquilo. É falso. Esse não é verdadeiro. Não é amigo. Porque para falar a verdade. Amigo é só Deus. O seu amigo verdadeiro. É só Deus. O seu pai e a sua mãe. O resto. A Bíblia fala que é só Baal. É só conhecido. Amigos. Você conta nos dedos. Amigo fiel que você tem. Porque o mundo tem mais gente falsa. Do que gente verdadeira. Para falar a verdade. Mas Jesus limpa. Jesus transforma. Jesus liberta. E ele quer converter. E quer levar para o céu. Em nome de Jesus. Glória a Deus. A Bíblia diz em Salmo 1. Versículo 1. Está escrito. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Nem se detém no caminho dos pecadores. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Salmo 1. Está vendo o que a palavra fala, meu irmão? Então, se afaste do caminho do mal. Se afaste do caminho errado. Procura a Deus enquanto é tempo. Enquanto é cedo. Porque Jesus está voltando. E quando Jesus voltar. Quando as trombetas tocar. Vai ser tarde demais. Se você não se arrepender logo. Se arrependa agora. Entrega o teu caminho para o Senhor agora. Faça o que Deus manda. Saia da roda dos fofoqueiros. Saia da roda dos escarnecedores. Dos contendeiros. Dos que quer ver a destruição do próximo. Saia do meio dessa roda. Saia do meio da fofoca. Porque a fofoca é do diabo, não é de Deus. E fique no caminho de Deus. Porque Deus é fiel. E seja o homem de Deus. E seja a mulher de Deus. Porque Jesus está voltando. E Ele quer salvar a sua alma. Em nome de Jesus. Fica todos com Deus. Na paz do Senhor Jesus. Receba essa palavra. Medite e guarde no coração. E compartilhe com seus amigos. Em nome de Jesus. Eu quero ver se tem amigo agora. Amigo é... Agora eu quero ver se vai ser seu amigo agora. Se ele receber essa palavra. E dizer assim. Palavra... Essa palavra é de Deus. Então ele é seu amigo. E amigo de Deus. Porque a Bíblia fala que Deus... Aquele que faz a vontade do mundo... Não é amigo de Deus. Você quer ser amigo de Deus? Então faça o que Deus manda. Obedeça a palavra de Deus que você é amigo de Deus. Deus abençoe e fica todos na paz do Senhor Jesus. Fica com Deus.